No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês um servidor incrível de Dragon Block C Nesse servidor existe bosses, raids e até mesmo um sistema de guerra bem divertido Rapaziada, eu vou estar mostrando pra vocês um servidor muito incrível de Dragon Block C Esse servidor é tão incrível, galera, que tem guerras aqui nesse servidor E o meu foco vai ser participar de uma guerra e explorar um planeta Até porque você pode farmar em planetas Eu estou falando nada mais nada menos do DBC Super, galera É um servidor incrível de Dragon Block C Que eu vivo gravando aqui, quem assiste o canal sabe que eu gravo, que eu já fiz séries, já fiz lives E esse servidor é bem legal E lembrando, rapaziada, se você quiser jogar nesse servidor pra se encontrar comigo E a gente trocar um PVP ou até mesmo conversar, que nem eu tava conversando agora Todas as informações desse servidor tá no comentário fixado Modpack, IP e até mesmo o Discord pra você falar com os ADM se tiver alguma ajuda E usando um emulador, creio eu, que você consegue jogar no seu celular também E bom, galera, eu estou aqui no servidor do DBC Super Que já mostra aqui que estamos na temporada 5 E se eu não me engano, cara, eu gravo esse servidor há muito tempo Tipo, eu acho que era temporada 1 ou 2, cara 1 ou 2 porque faz mais de 1 ano que eu gravo nesse servidor E eu vou dar uma mostrada básica aqui pra vocês, ó Antes de iniciar, veja as regras usando barra regras O método mais seguro de farm é o Warp Mina E desse jeito você consegue farmar dinheiro Temos também aqui a nossa loja, é só digitar o site, galera, pra você adquirir o seu VIP e conseguir algumas coisas melhor E a forma mais eficiente de farm de XP é nos sagas e planetas Como eu falei, galera, você pode farmar em planetas e também na saga Fora que todos esses NPCs que estão aqui, galera, podem te ajudar Que nem o Daishinkan deixa você divino, bom ou neutro O Sr. Kaiô, ele pode te ajudar na sua especialidade Que tem aqui espinhos, defesa, ataque, encanto Vou colocar em ataque, galera Temos aqui a Margarita, que escolhe a sua idade Eu vou continuar desse jeito por conta da minha armadura, né, galera Minha armadura que tá muito irada e se eu ficar pequenininha ela vai ficar muito engraçada Eu quero ficar assim Temos aqui o Whis, que te dá a sua missão de treinamento inicial Então é muito bom você falar com o Whis Tem o Bills, que te dá o seu TP diário Tem o Zeo, que te dá o seu TP inicial E aqui tem esse maninho que te fala os comandos básicos Mas assim, galera, eu comecei a gravar nesse horário Porque eu tenho um plano Agora é 9 e 8 da noite E nesse servidor, além de ter bosses Também tem a guerra E isso funciona, se eu não me engano, a cada 3 horas E 9 e 10 é o horário de uma guerra A última guerra da noite E no caso é a guerra que eu quero participar, galera Falta 1 minuto pra gente iniciar a nossa guerra Então eu vou esperar começar a guerra pra vocês verem Ter uma noção básica de como é a guerra desse servidor, cara O vídeo já vai começar assim, galera Na loucura, né, na guerra, no PVP Então já deixa o like aí, que ajuda muito o crescimento no canal Se não for inscrito, inscreva-se, ativa o sininho Pra ter mais vídeo de Dragon Block E vamos lá, galera Vamos esperar aqui a nossa guerra É só você usar o comando barro arp guerra Que você vem parar aqui, galera Aí você fala com o Endal Eu acho que é assim que se fala Ele vai te falar algumas coisinhas assim Bem interessante E manda eu escolher uma nação Eu vou na Sirius porque é um personagem resírio Ah, eu tenho que esperar Eu acho que é guerra, né, galera Ou eu vou entrar em uma aleatória E agora eu vou seguir esse caminho, ó Pegue sua nação para começar e participe da guerra Sirius e Pollux E aqui, galera, é aonde acontece a guerra, mano Eita Será que tem só eu na guerra, mano? Eu vou dar uma agitada para ver se o povo vem na guerra, galera Olha lá, a guerra, ó Para participar da guerra, dá um barra guerra Eu vou dar um barra guerra, né Vamos dar um barra guerra aqui, galera Que eu quero participar da guerra, mano Quero ver muito como vai ser isso daqui, cara Eu acho que já é até bom me transformar na minha transformação mais forte, galera Que, no caso, é o meu Super Saiyajin Rosé, né O Super Saiyajin Rosé me dá um Battle Power bem absurdo E aqui tem um maninho aqui Eu acho que é um maninho, galera Oh, é um maninho, cara Boa A guerra será liberada daqui 30 segundos, galera Vamos embora para cima Ai, meu Deus Que eu estou ansioso para participar da guerra, galera Eu acho que eu vou até ativar um Formas, galera Porque eu tenho aqui algumas Formas No caso Ih, eu não possuo Formas Eu jurava que eu tinha uma Forma, galera É verdade A temporada resetou É, galera A temporada resetou Eu não tenho mais Forma, mano Beleza, então, galera Vamos embora para cima, então Só com o meu Rosé aqui E já tem gente ali lutando Opa Vamos tentar enfrentar isso daqui, tá Tá, galera Até agora eu não estou tomando dano Beleza Estados Effect KO Eu não sei o que aconteceu, galera Ah, isso daqui é tipo um item guardião Eu estou vendo ali Beleza, galera Eu estou vendo ali Nossa, entendi, mano Cara, eu acho que eu não consigo enfrentar isso daí, não O maluco está me atacando aqui na maior bobagem Mas eu acho que eu entendi Eu tenho que ir para o outro lado Será que aqui é a guerra, galera? Eu acho que eu estava no lugar errado Ah, eu acho que é aqui, galera Pô, o maninho me ensinou aqui o lugar certo, galera Eu estava no lugar errado até então Beleza Vamos embora, galera Tá Vou tentar derrotar esse bicho aqui Come Você não pode usar sem zumbi Mano, esse bobo Cara, eu não estou entendendo esse maluquinho, não, galera Da hora, mano Eu achei que ele era do meu time Nossa, minha primeira guerra aqui, galera Estou tomando um piau, mano Tomando um verdadeiro salve Tá, vou deixar esse maninho batendo aqui E eu vou bater no outro Tá, eu não entendi porque ele saiu daquele, né Tá, dos bichos aqui até então Eu não estou mudando Eu estava tomando dano para player Nossa, mas eles têm muita vida, galera Eu acho que eu não consigo derrotar eles, não, mano Será que eu consigo ativar o calquem? É, eu não tenho calquem Beleza, vamos embora Nossa, eles têm muita vida Galera, eu vou ver se eu consigo me transformar no instinto Que aí já vai me dar uma facilitada Vamos embora, galera Acho que com o instinto superior Eu vou dar um dano maior Até porque meu battle power está em 220 milhões, mano Rapaziada, eu vou conseguir derrotar um desses bichos Ó, derrotei um desses bichos Boa Mas eu estou ouvindo uns barulhos aqui bem insano, velho Será que para lá tem alguma coisa? Eita, breola Obelisco, olha isso Nossa, rapaziada Olha o dano que eu estou tomando Ah, o maninho está vindo para cima de mim Meu Deus Nossa, galera Não deixou nem eu comer minha sem zumbi, mano Eu vou sair derrotando todo mundo, galera Tem um maninho que está vindo para cima de mim Eu vou sair derrotando todo mundo também, mano Não estou nem aí Eu achei que os caras eram do meu time Mas pelo que eu estou vendo Nem a sensação do meu time, não, mano Tá, cadê o cara agora, galera? Só de raiva também eu vou sair batendo nos outros Eu acho que eu entendi Nossa, galera Eu acho que a gente tem que vir aqui Destruir os bagulho dos caras, mano Eu só demorei um pouco para entender, galera Ó, eu demorei só um pouquinho para entender Demorou, rapaziada Ali, ó Esse mano é um inimigo Eu estou começando a entender agora, mano Demorei para entender, mas eu estou entendendo A gente tem que ir lá e atacar os inimigos Que nem aqui, ó Eu acho que aqui é inimigo Beleza Vamos Vamos embora Tá, galera Opa Ah, eu não consegui derrotar eles Ah, eu estou muito fraco, galera E eu achei que eu estava forte, mano Eu tinha que ter o instinto completo Para conseguir derrotar ele Só que eu não tenho TP Para ter o instinto completo, mano Que loucura, velho Mas assim, galera Pelo que eu estou vendo O meu time está ganhando Eu estou sendo carregado Mas que absurdo, cara Tá, galera Tem uns mano aqui Eu não estou nem aí Eu vou encher o saco deles, mano Nossa, só que não dá, galera Eu não tanco, mano Eu literalmente não tanco a guerra ainda, galera Infelizmente, mano Rapaziada Pelo que eu estou entendendo, mano Eu acho que a gente tem que derrotar Esses bichos aqui, tá ligado E derrotar outros caras, mano Eu não sei Eu acho que os caras Que é do outro time Ficar com o nick vermelho Alguma coisa assim E a gente, tipo Tem que ver quem dá mais dano Pelo que eu vi E derrotar os adversários, tá ligado Isso foi o que eu entendi, galera E aqui no meio Eu quero entender O que é isso daqui aqui no meio Eu só tenho que ficar ligeiro Porque toda vez que eu chego perto Os caras acabam com a minha vida, mano Tá, mas eu sei que pra cá É a base inimiga, se eu não me engano Mas aí eu não sei Se pra ganhar ponto Eu tenho que estar derrotando Esses maninhos aqui Que eu estou lutando contra Ou se eu tenho que estar lutando Contra aqueles obeliscos Que eles estão lutando Ou se eu tenho que estar lutando Contra a player, galera Mas pelo que eu vi É sem zumbi Não funciona aqui Mas eu já atrapalhei muito Meu time, galera E eu quero ver se eu consigo ajudar Aqui o básico, mano Que loucura é Ih, ah, eu achei que eu tava na base Mas eu não tô não Tô no instinto Beleza, galera Consegui derrotar um aqui E eu ganhei mais algumas coisas Eu acho que eu tenho que Derrotar esse, galera Eu não sei se é isso Certo ou não Mas eu acho que tem que ir saindo De obelisco pra obelisco Alguma coisa assim Eu não sei se esses caras É do time adversário Se é do meu time Eu tô tentando entender, galera Eu tô tentando entender Eu vou tentar ajudar, galera Ah Eu acho que esse não é do meu não, ó O obelisco principal da guerra Foi liberado Boa sorte a todos Deixa eu ver, galera Eu vou tentar ajudar aqui Eu não sei se eu tô dando dano, mano Sendo bem sincero Mas eu acho que esses maninhos Tavam batendo aqui Porque só eles Querem pegar o XP, galera Eu acho É a primeira vez que eu tô participando De um guerra, galera Mas eu acho que eu já tô começando A compreender as coisas, hein Ó Derrotando Ah, ganha item Por isso que esses caras Não estavam deixando ninguém Vim aqui farmar, mano Eu entendi, galera Esse madinho aqui Esse miserável aqui, ó Ele tava muito forte, mano E ele tá toda hora Me arrebentando, velho Esse madinho aqui Ele tava toda hora Ele não tava deixando eu jogar, mano E eu queria saber Como eu consigo saber Quem é do meu time e quem não é Mas eu acho que é pela aura Eu acho que é por isso Que ele tava me arrebentando, galera Eu acho que eu entendi agora, mano Eu acho que quem for do meu time Vai ter um negocinho azul E quem não for Vai ter vermelho Tá, galera Se eu tiver errado Vocês comentem aí E pelo que o maninho me falou aqui Eu tenho que bater nos bichos E ganhar ponto, galera Só que assim Os caras não deixam, tipo Bater nos bichos Até porque é uma guerra, né Fica liberado o PVP Então, praticamente Tava fazendo Ah, e você vai ganhando Itens pra caixa, galera Aí, ó Vocês já tiveram um tutorial Bem rápido, galera Sobre esse guerra aqui, mano Então, tipo Aqui é uma varza Fica liberado pra todo mundo Bater PVP Então, tipo Você fica batendo PVP Os caras vão tentar Não deixar você farmar Isso que acontece Até porque eu ganho aqui Uns itens que me dá pontos de guerra Que é isso daqui, galera Quando eu derrotei aquilo, ó Eu tenho que sair do combate Pra usar E é praticamente isso Então, entendi Os caras estavam me batendo Porque eu queria o drop Só pra eles, galera Desde o começo Eu não tinha entendido Nada dessa guerra aqui Ó, derrotei o bicho E eu vou ganhando Umas coisas, né Tipo, ajudei a matar um boss Mas, ó Esse daqui, por exemplo, ó Me dá uma cápsula Tá me adicionando pontos de guerra Ah, é praticamente assim, galera Eu vou pro spawn, mano Vou ir pra uma safe zone aqui E vou voltar pro spawn Porque eu já mostrei aqui A guerra pra vocês Passem a vergonha Tomei um pial Um salve Mas acontece, galera Mas agora que eu já Dei uma aprendida Como se joga guerra, galera Eu vou mostrar o servidor Aqui pra vocês Primeiramente, né, galera Esse é um servidor de Dragon Ball Como todos os outros Se você usar esse comando aqui O barra warps Você consegue ver tudo o que tem Que nem tem as plots Pra você ter sua casa Tem os planetas Que é onde você vai farmar Tem aqui as classes Pra você escolher sua classe Que nem aqui, ó Você vem aqui, ó Boom Escolhe sua classe Eu vou ser Classe tanque, galera Boa Classe tanque Que no caso já tem essa classe, né, galera Então é só pra ensinar vocês Temos a nossa loja, né Aquela loja maravilhosa Onde você consegue comprar Essa armadura aqui Que eu tô usando Porque a loja, galera É assim que funciona, ó E aqui nessas máquinas, galera Você consegue comprar, ó Que nem as armaduras Começa com esponja Aí você vai evoluindo Cada vez mais sua armadura Até você chegar, tipo, aqui Na minha armadura, galera E conseguir comprar outra Se eu não me engano Eu acho que eu tenho algumas coisas, né Ah, eu não tenho Essas cápsulas de DPC Coins, galera Mas eu sei que tem como Comprar essa cápsula de DPC Coins Aqui, ó Cápsula de DPC Coins Você compra cápsulas de DPC Coins Aí eu comprei 10, galera Eu comprei 40, galera Vambora, então, né Agora eu vou roubar a armadura, né Ah, eu vou pegar essa daqui Peguei a armadura que é mais forte Porque a minha, galera E essa daqui Eu não consigo pegar ainda Mas, beleza Só de eu ter essa armadura aqui Eu já melhorei Eu quero aproveitar Pra pegar uma espada também Eu e eu consigo Comprar essa espada aqui, galera Ah, eu não tenho Essa espada aqui, cara É, galera Eu não consigo Porque faltou só 8, mano Senão eu consegui pegar outra espada Mas essa minha lâmina aqui Tá ótima Então você vai meio que evoluindo Na loja, né Isso é bem legal E lembrando, né Que eu esqueci de mostrar Tem o barra kits É óbvio Antes você consegue pegar aqui O seu kit Peguei aqui o meu kit de VIP, né Eu já peguei o meu kit Então eu não consigo pegar de novo, né E pra farmar É que nem Dragon Block, né, galera Só que é um pouco diferente Porque você consegue farmar Nas sagas Que nem eu tô indo agora Onde tem todas as sagas Aqui de Dragon Ball Tipo, ali começa a iniciante Aí depois tem a média Que é a saga Frieza Temos a avançada Que é a dos androides Que tá ali bem na frente O Gohan E também temos essa saga aqui Que é a saga avançada Que no caso É a saga do Majin Buu, galera Aí derrotando esses bichos aqui, ó Você vai ganhando Essas orbs, galera E essas orbs Vai te dando TP E é praticamente assim Que você vai farmando No servidor, né, galera Então é bem tranquilinho Mas é aquela, né Tem um momento Que você vai ficar muito forte Que nem eu E você vai ficar dando Hit Kill aqui nesses bichos Que nem eu tô vindo aqui, ó Toma, tô dando Hit Kill neles Quando isso acontecer É porque tá na hora De você farmar em planetas E aqui na Warps, galera Tem os planetas O planeta Prisão E também o planeta Egipte Que no caso Eu acho que é o Egito, né O primeiro planeta aqui Pra você farmar Aí você fala com esse bicho aqui E ele vai te levar Pro planeta, galera Aí fala, né Que no PvE é Safe Zone On E no PvP é Safe Zone Off Então vamos lá no Safe Zone, né, galera Não sou bobo, né Cheguei aqui no planeta Vamos ativar o meu extinto superior E aqui no planeta é assim, galera Ó, tem a raid nível 1 Vou começar ela Aí na raid nível 1 Eu tenho que derrotar o bicho Que tá aqui Que nem tem esse bichinho aqui, ó Derrotei Aí vamos lá Que ele já me lança aqui Pra outra raid Na real não, galera Acho que a raid nível 1 É só esse, mano Mudou um pouco o servidor, ó Beleza Passei da raid nível 1 Vim aqui pra raid nível 2 agora Que tem outro bicho Será que eu consigo terminar Esse planeta, galera? Eu acho que eu consigo, hein, galera Ó, e aqui o TP é muito bom, mano O TP dessa farm aqui, galera É insano Vamos lá Planeta nível 3 E eu acho que a partir do 4 Eu não vou dar hit kill, não, galera É, se bem que nem aqui Eu tô dando hit kill, ó Tô derrotando em 3 hits E eu tô ganhando muitos itens Só derrotar aqui essa raid nível 4 Perfeito Cara, eu acho que eu vou zerar esse planeta, galera Eu acho que eu vou zerar esse planeta, hein Cara, eu acho que dá pra eu zerar esse planeta, galera Só não sei Porque tem muitas raids, mano Será que eu consigo ir direto pra última? Que nem aqui tem o nível 7 Será que eu já consigo fazer o nível 7? Consigo Olha, dá pra você ir direto, galera Não precisa ir passando uma por uma Ó, e eu derroto aqui o nível 7 Pelo que eu tô vendo, a última é o nível 11 e o nível 12 Vambora, galera Vamo lá Vou pro nível 11 já Quero zerar esse planeta E ali tem uns bichos Será que esses bichos é bom? Olha, eles é nível 90 Ah, olha isso Eu derroto eles em um tapa, galera Eu acho que eles não são tão bons, não Eles devem ser melhor do que o do modo história Da saga Mas é pior do que esses daqui de raid Vai, vamo lá, galera Tá, vou conseguir derrotar esse Eu acho que eu consigo zerar esse planeta, galera E eu já tô juntando muito EP, hein, mano Será que dá pra upar meu extinto? É, ainda não Mas beleza, vamo lá que eu quero upar meu extinto, galera Planeta nível 12 Calma Nossa, aqui já tá um pouco mais forte E consegui derrotar Pô, ganhei bastante coisa Ganhei muitas coisas Eu só não consigo comprar mais o meu extinto Eu queria comprar muito esse extinto Eu não sei porquê Será que é no barra habilidades? Jump, dash, fly Ó, tô upando aqui meu fly Ó, e no barra mastery Eu consigo vir aqui E upar a maestria do meu extinto superior, galera Nossa, então agora meu extinto superior Tá com a mastery de 5 Coisa boa, cara Tá, já que eu derrotei um planeta Será que eu consigo fazer o outro? Vamo ver Ó, da hora que dessa vez você fala com o velho Kaioshin, mano Que zica Tá, daqui eu já vou ter que começar pisando mais fofo, galera Vou até ver se eu consigo derrotar esses bichos aqui primeiro É, e pelo que eu tô vendo É um pouco mais difícil Mas dá pra derrotar Só é um pouquinho mais difícil Vamo lá Vamo pra raid nível 2 já E é o Ray Cold Não, não é o Ray Cold não, mano É o X Não sei nem falar o nome dele Mas é do... Galera, não dá não Nossa, mas não dá Meu Deus Não, aqui não dá não, galera Não dá, não dá não Só consigo fazer o planeta 1, cara Caramba, que irado, galera Que da hora, mano Mídia demais isso, véi E olha que eu tô dando um dano bem absurdo, galera Ó, toma Olha o dano que eu dou E aqui tem as caixas, né, galera Bem aqui na frente você consegue abrir essas caixas Se tiver chave Mas eu, infelizmente, não tenho nenhuma chave Ó, eu tenho quase nada Meu Deus do céu Tô ficando pobre aqui nesse servidor E aqui também tem todos os mestres, né, galera Tipo, você pode vir aqui falando com alguns mestres Que nem tem aqui o Sr. Kaiô Pra você comprar alguma coisa, ó Que nem acabei de comprar o Kaioken E o P é o meu Kaioken pro máximo Eu quero ver se ativando o meu Rosé com o Kaioken, galera Eu fico mais forte do que com o Instinto, mano Eu acho que isso é um bom teste de se fazer Ó, porque o meu Rosé me dá 62 milhões E o meu Kaioken Vamos ver aqui o Kaioken Ó, ativeu duas vezes Três Dez vezes E cem vezes, galera Ah, ainda não fica mais forte do que o meu Instinto Só fica bem mais rápido, mano Caramba, olha isso E também, galera, tem a Arena PVP, né É claro que não poderia faltar a Arena Que é onde você tira o seu X1 Então você pode vir aqui na Arena E se alguém também vir pra Arena, galera Você acaba tirando o X1 com a pessoa, mano Mas, bom, rapaziada Esse aqui é o servidor do DBC Super Recomendo muito vocês virem jogar Hoje eu aprendi algumas coisas Um pouco do Guerra Também explorei o planeta E upei a minha armadura, cara Então, galera Tá tudo aqui no comentário fixado Lembrando que se vocês jogarem no servidor Vocês podem encontrar eu jogando por aí, galera Então, é isso A gente se vê aqui no servidor do DBC Super Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau